Bom dia, boa tarde, boa noite galera Hoje vamos falar sobre o aplicativo iSeek Lite e algumas novidades Tá Vamos lá Primeiro Vamos começar aqui do zero Antes de cadastrar um DVR A gente vem aqui na opção mais Tá Não quero fazer login, eu venho aqui na opção Mais Aqui no cantinho Eu já tenho esses dois cadastrados Ou eu posso Adicionar pelo aquele QR Code Que vai aparecer aí Ou eu posso adicionar Procurando No caso pela minha rede Wi-Fi Pelo DDNS Que é o próprio da Intelbras Você pode usar a opção de DDNS Que ele converte lá pra você Ou eu posso adicionar Através de câmeras IP No caso aqui IP fixo Tá Você que tá localmente aí Então Retornando aqui Vamos dar uma olhada No iSeek Aqui a gente tem a opção de ajuda Onde ele tem um pequeno tutorial aqui Tá Explicando Quais as câmeras que você quer visualizar E dar o play Tá Eu posso trocar o quadrinho aqui Entendeu Mas eu vou falar de algumas outras opções Vamos lá Eu tenho aqui O iSeek Eu tenho a lista de eventos Que não tem nenhuma notificação Que eu não cadastrei Tá E tenho aqui Minhas câmeras Vamos lá Essas são as câmeras Que estão nesse local lá Vou clicar nessa aqui É a primeira Tá Isso aqui é uma rua E aqui embaixo Tá todas as gravações Onde tá aqui em verde Vou puxar pra cá Vai aparecer durante até o dia Aí 13 15 15 21 Olha lá Voltou lá O período Tá E aqui Eu vou avançar Aqui é a data Eu posso escolher também por A escala de 30 minutos Buscar em 30 minutos Ou uma hora Ou então eu posso escolher A opção aqui por data Vamos supor Ontem Hoje Ontem Segunda Né Então eu vou botar aqui outra E aqui eu posso ir modificando Aqui A data que eu tenho Tá Vamos supor Ontem Às 15 Pouco Vou dar um play aqui Ele vai começar a procurar aí E vai ver justamente No dia que eu tava pendurando a câmera Tá Às 15 e 40 e pouco Eu tava ajeitando o suporte lá E colocando essa câmera Vamos mudar o cenário aqui Na mesma câmera Tá Onde eu acabei de falar agora Clico duas vezes Pra abrir ela Por inteiro Posso clicar duas vezes Pra ela abrir mais quadros Aqui Aqui esses quadrinhos Eles estão em branco Tá Eu não consigo adicionar Mais que quatro Antes que vocês perguntem Posso apertar no mais Vem nesse cliente aqui Escolher a frente de loja E todas as duas Vão aparecer ao vivo Eu posso pegar De um outro DVR Posso Posso pegar desse DVR aqui Posso pegar dessa rua Aparecer aí Conectado Tá Com outra parte Vamos supor que eu queira mover Isso aqui Como o fórmula O tutorial disse Posso mover pra cá Ou eu posso mover Ah tá Tem que segurar bem firme Posso mover Pra lá Posso mover pra cá Ou então posso clicar nele Segurar Segurei Ele vai aparecer Um tiquezinho aqui Posso Dar dois tiques Em todos Posso dar só em um Vai ficar só um Ficou só nesse Posso excluir daqui Mas ele excluiu No caso também Do aplicativo Nesse caso Não Não excluiu Vamos às opções De gravação Que é o que muitos Querem Aqui eu tenho Uma câmera Onde eu consigo Bater uma foto Essa foto Automaticamente Vai pra minha galeria Posso também Carregar a câmera Deixa eu só um minutinho Posso também Fazer uma gravação Como é que eu faço Uma gravação Que é o que eu tava Com a dúvida Eu simplesmente Seguro em cima Do aplicativo E apareceu Um contador Em cima Dessa câmera Em cima Do aplicativo Não Clica em cima Da câmera Ele começa A fazer uma contagem E eu dou um pausa E eu dou um pausa E ele automaticamente Foi gravado Lá no meu Rolo de câmera Vocês podem ver Vocês podem ver Eu vou ter dois arquivos Agora eu tenho Tanto esse aqui Quanto esse aqui Lembrando que Pra Pra que ele Tenha aquela opção Que grave na galeria Na hora da instalação Vocês tem que permitir Todo o acesso Do aplicativo Vamos supor O meu Tava desabilitado A função Câmera No iPhone A gente vem aqui Privacidade Fotos E aqui Procurar pelo iSeq O meu Tava desabilitado Pra câmera A mesma coisa Vem aqui Subindo Procura aqui O iSeq O iSeq Light Tá vendo Tá habilitado Aqui Entendeu Tem que ter Essas duas opções Habilitadas Aí Retornando Ao aplicativo Tem uma opção Aqui Eu já tinha Falado Há muito tempo Atrás Essa câmera Aqui Ela não tem Áudio Tá Então Eu não vou Conseguir escutar O que tá lá Mas Eu já tinha Falado Num vídeo Anterior Que vai aparecer Em cima Tem a opção De ela Trazer a imagem HD Ó Você vê Que a imagem Tá totalmente Em HD Tá Já tinha explicado Isso aí Que a própria Intelbras Faz um controle De banda Tá Por não Estar em HD Agora eu coloquei Em HD Você vê Que você consegue Ler bastante Coisa Até o cartaz Da sua Dex Lá Que tá aparecendo Tá bom Tá bom Essas são As novidades Do iSeq Light Se acostumem Com ele Porque a Intelbras Tá descontinuando O iSeq 6 Tá bom Espero que tenham gostado Do vídeo Um grande abraço Tá tudo aí Diz Tá tudo aí Diz Tchau